Ninguém do Uno, né? Puta que pariu, puta que pariu Lililipinho 03, manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Minha flecha tá apontada, tá só choquinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só choquinho de safado Minha flecha tá apontada, tá só choquinho de safado Um yato saiu do mato, veio pro barraco Aqui na favela vai rolar só vapo, vapo Vapo, 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 vapo Idiot safado, vapo, vapo Idiot safado, vapo, vapo Idiot safado, vapo, vapo Idiot safado, vapo, vapo Neguinho do Uno, né? Puta que pariu, puta que pariu Lililipinho 03, manda pra mim na sapeca 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 Minha flecha tá apontada, tá só choquinho de safado Manda pra mim na sapeca Indiado saiu do mato, veio pro barraco Aqui na favela vai rolar só vapo, vapo Vapo, 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 vapo Idiot safado 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 Idiot safado